Ah, já vai começar. Tá pronto? Sim. Pipoca? Com manteiga. Nachos? Com queijo. Refri com canudo de alcaçuz? Tá aqui. Talvez seja a hora de fazer um filme novo. Boa ideia, Scoob. Primeiro precisamos de um trailer. Você sabe fazer voz de narrador de trailer? Deixa eu ver se eu consigo. Em um mundo destruído pelo mal, descubra a história épica da origem da maior equipe de heróis da história do mistério. Ah, nada mal. Ah, mandou bem. Aê, cruz. Esse vira-lata sarnento vem comigo. Ele não é sarnento. Então tá bom, qual o nome dele? O nome dele é Scooby. E o nome do meio? Doob. E o sobrenome? Do. Eu adorei. Eu nunca vou tirar. Não faz mais isso, não. Eu sou o Fred, essa é a Velma. Oi. E essa é a Daphne. Oi. Eu sou o Salsicha e esse é o Scooby-Doo. Muito prazer. Doce outra aventura. Doce outra aventura. Opa, espera um pouquinho. O Salsicha e Scooby foram levados. Você percebeu onde estamos? Olha a sua volta, Scooby. A estética moderna limpa, a paleta de tons de azul. Estamos em... Fúria do Falcão. Peraí, você falou boutique. Não, eu disse Fúria do Falcão. Que nem você. Isto pode nos levar até Scooby Salsicha. Vestígios de óleo pra barba. Whisky 12 anos? É, cara. O vilão é o meu pai? Oh, oh, oh.